Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotaste como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, Fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, Teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar, Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da Salvação A atitude da pecadora em relação a Jesus na casa do fariseu desconcerta a sociedade machista de todos os tempos. Com efeito, mulher judia não tocava publicamente em nenhum rabino. E se fosse conhecida como pecadora, não era bem-vinda à casa dos fariseus. Entretanto, movida pelo arrependimento, chorava e impulsionada pela gratidão, oferece a Jesus a prova de amor, usando o charme de que era capaz. Jesus acolhe, com total compreensão, os gestos amorosos da nova mulher. O fariseu pensa mal de ambos. Jesus põe num prato da balança os atos positivos da mulher e no outro prato o vazio do fariseu, isto é, o que ele não fez em favor do mestre. A sentença é óbvia. Os pecados dela estão perdoados. Ela muito amou. O fariseu, não se reconhecendo pecador, é incapaz de amar. Oremos. Ó Mestre e Senhor, livre de preconceitos e de normas opressoras, permites que a pecadora toque no teu corpo. Então, gestos de amor, arrependimento e gratidão misturam-se no mesmo ritual. O perdão se dá, seus pecados estão perdoados. E a mulher, totalmente transfigurada, retira-se em paz. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Amém. Amém. Amém.